Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para a batalha de clãs e hoje eu vou fazer uma batalha de clãs com a galera do meu clã Lembrando que eu tenho duas contas e dois clãs diferentes, então eu vou gravar um pouquinho em cada clã E as melhores batalhas vão aparecer aqui no canal no sábado e no domingo, dependendo da quantidade de batalhas que estiver interessante Então é isso aí, não esqueça de se inscrever no canal se você é novo, ative o sininho para receber as notificações E não esquece de deixar o seu like também para ajudar o canal e mostrar que você gosta desse tipo de vídeo É isso aí, bora para o vídeo galera Vamos lá galera, o primeiro que aceitou aqui o nosso jogo foi o Sir Vitor E aí Vitão, é nóis mano Vambora molecão Que isso Vamos com tudo então mano, já que os caras vieram com... Mano, os caras vieram com duas xb Obrigado É isso, acabou o jogo? Caraca Ai mano, essa tá sendo a partida mais rápida por enquanto, velho Vamos lá, vamos ficar de boas aqui agora Vamos botar aqui ó, também o exército Ok, beleza Vamos segurar, eu acho que a gente segura ali tranquilo Vai bruxa, vai bruxa Beleza, tranquilo galera A gente vai fazer... Vamos para... Não sei o que a gente faz Vai para três, fica no dois Bom, vou botar aqui a minha criança também Vou botar aqui Vou botar aqui também Ah mano, eu acho que a gente vai dar três agora Dificilmente ele segura essa bagaça, velho Vamos lá Vou jogar o cemitério aqui, eu acho que ele não vai defender essa barada não Obrigado Mano, essa foi a partida mais fácil Ahahahah, mano Meu Deus, velho Ai mano, putz cara Eu e o Vitão arregaçamos aqui nessa primeira, velho Essa primeira aqui Nossa senhora, velho Vamos à segunda aqui com o Nicolas E aí, meu pequeno Nicolas Vamos lá, moleque Eu quero ver se você vai... Vai sair tão bem quanto o Vitor Quanto... Com... É, vai sair tão bem quanto o Vitor É isso aí Vamos lá, jogar o Coletor aqui Vamos esperar ver o que ele tem de bom Jogou as Arqueiras Ok Dragão Infernal A gente tem Mago Elétrico aqui, ó Eu e ele, a gente tem Mago Elétrico Então... Não vai ser dificuldade nenhuma segurar esse daí Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Beleza Tranquilo, galera Ok Obrigado Beleza Ele ativou a nossa Torre do Rei Vamos fazer o seguinte aqui já Nossa, mano A gente já vai derrubar essa Torre aqui, mano Certeza que a gente vai derrubar essa Torre, mano Certeza Obrigado Vai, 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 vai Vai que dá pra derrubar, filho Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Tá, não derrubamos Ok Beleza Vamos ver aqui Ah, pensei que eu ia jogar bola de fogo Não, 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 não Não, não, não faz isso não Faz isso não Ah, não precisa fazer isso não, mano Ok, vamos segurar Ah, ele tem o executor ali Não tinha visto, mano Ok Não, beleza Seguramos ali, sem problema Beleza Aquela Torre dele ali Tá praticamente caída já Vamos ver se eu consigo colocar o coletor em campo de novo Vai, vamos lá Vamos lá, Nicolas Ajuda a nós, hein, parceiro Vai Botar o coletor aqui Jacobo ali Putz Será que ele tem za... Nossa, mano Ok, beleza, mano Os caras gastaram o bagulho ali Vamos ver o que eles vão vir aqui agora Hum... Tá, eu vou segurar meu gigante aqui Eu vou jogar meu gigante aqui de trás, ó Vou jogar aqui Vamos jogar o mago elétrico A... 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 Beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Não, bota o corredor do corredor do outro lado Isso, boa, moleque Boa, muito bom, muito bom Muito bem, moleque Boa Sensacional Sensacional, Nicolas Puta jogada, velho Puta jogada, mano Eu acho que a gente vai levar Vai, 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 vai Puta merda Ah, não Levamos Já era É nóis É nóis Errei, moleque Beleza Ele já vai levar lá com a bola de fogo Obrigado Já bota um aqui desse lado aqui, ó Já vamos com tudo pra esse lado aqui também, ó Já bota aqui o zap Já era, mano É nóis É nóis, Nicolas Mais uma batalha sensacional aí Fomos muito bem também, mano Fomos muito bem Lógico que por enquanto Quem tá ganhando é o Vitor, né, mano Porra, com o Vitão O bagulho foi estrondoso, né, velho Meu Deus Foi absurdo Bora então agora com o Gabriel Vamos lá, Gabriel Ajuda a nós, hein Ajuda a nós que a gente tá invicto aqui nessa parada, hein Tamo indo bem Nossa, o cara tá com aqueles deckzinhos chatos, velho Ok, vamos de boa aqui com o gigantão Tá, ele vai com a princesa ali Eu vou jogar o meu mago elétrico aqui Beleza, deixa o cavaleiro ali Tranquilo Deixa o cavaleiro dar conta ali Vou jogar meu cemitério aqui desse lado E vamos ver o que vai dar Vamos ficar com a flecha aqui, ó Flecha em mãos Ok, flechona Sensacional Boa, moleque Boa, moleque Eu acho que a gente vai levar, hein Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar Muito bem A gente vai levar do outro lado também Ih, boa, moleque Beleza, levamos já Nossa, mano Sensacional, velho Ele atacou do lado esquerdo Enquanto eu ataquei do lado direito E, putz, deu muito bom esse daí, velho E eu nem coloquei meu coletor em campo, eu acho Ok, vamos jogar aqui A mosqueteira Ué, mas Ué, eu não entendi, mano Oxe, por que ele não jogou o bagulho pra derrubar a torre já? Eu não reparei o que ele fez Putz, que bosta Ops Beleza, vamos com calma aqui nessa barada Calma aí, Gabriel Vai de leves, mano Vai de leves Não arregaça assim o parça também não, mano O cara vai chorar em casa Vamos ver o que ele vai fazer aqui Eu acho que não vou jogar nada ainda por enquanto Ok Joguei aqui O Nicolas tá trolando os caras, mano Na moral, velho Beleza Vamos gravar o que ele ali Jogar uma bola de fogo Ok Vamos fazer o seguinte, então Vou jogar o gigante aqui Vou jogar o mago elétrico aqui Ok Beleza, já era, mano É nóis Não tem como o cara defender essa parada aqui Nem a pau Obrigado Já era, mano Já era Já era É nóis Sem choro, mano Mano, ó como o cemitério leva a torre do cara, velho Nossa, mano Boa, moleque Sensacional Gabriel, você foi muito bem também, mano Joinha pra você, cara Joinha pra você, mano Vamos lá Agora temos aqui o Felipe Júnior Boa sorte Boa sorte Ha, 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 ha Boa, Felipão Vamos, Felipão Vamos lá, moleque Chorinho pros caras Deixa eu sair Boa, moleque Mete o choro aqui Beleza Já joga o mago elétrico aqui, ó Beleza Joga a gangue aqui, ó A gente já vai segurar de boas E já vai pro contra-ataque Nossa Nossa, que agressivo Meninão Mata a princesa, mano Puxa Tá, eu ia jogar a flecha ali Nem vou jogar a flecha agora Vou jogar o gigante aqui Vou jogar a flecha aqui Deixa eu ver se mata Beleza Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Não foi exatamente Não era exatamente o que Nossa, mano Eu nem vou jogar o cemitério Vou segurar aqui pra defender, mano Já tem muita tropa ali já Vai, 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 vai Beleza Já vamos Vamos levar? Vamos levar? Não, não vamos levar ainda não Ok Tranquilo Vou jogar meu mago elétrico aqui, ó Zapou a primeira Zapou a segunda Beleza Tranquilo Boa, muito bom Boa, Felipão Vamos que vamos, moleque Tamo arregaçando os caras Eu queria colocar meu coletor em campo, mano Eu acho que já é a terceira batalha Que eu não boto o coletor em campo Ops Agora fodeu, mano Beleza Segura aqui Segura aqui Segura aqui Beleza Ah, beleza É, pra segurar tem que botar um Tem que botar o mago elétrico, mano Sem mago elétrico pra defender o balão é foda Mas beleza A gente tá bem na vantagem Eu não coloquei o cemitério ainda em campo, mano Então ele não sabe que a gente tem o cemitério Vamos que vamos Vamos que vamos Felipão, relaxa Relaxa, moleque Tá, beleza Nem vou gastar ali, não Não compensava gastar ali, não Beleza Dei um tapa ali Vamos fazer o seguinte, Felipão Vamos que vamos aqui por esse lado aqui, molecote Esquece aquele lado ali, ó Vem por aqui, moleque Vem por aqui, ó Vem por aqui que é sucesso, mano Vamos que vamos Vamos fazer o seguinte aqui agora, ó Vamos jogar o cemitério aqui Isso, joga a bola de fogo lá Bola de fogo lá Isso Boa, moleque Aí eu jogo umas flechas aqui, ó Vai, 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 vai Pô, Felipão Demorou, hein Vamos sufocar eles Vamos sufocar eles Beleza, beleza Tranquilo Agora a gente tem que segurar essa parada aqui Vamos botar aqui o coletor Bota aqui Beleza, segura essa parada Segura essa parada Segura, segura, segura Beleza, calma, calma, calma Calma, não criemos pânico Não criemos pânico, meu amigo Relaxa, relaxa, Felipão Relaxa que nós tá no jogo Nós tá no jogo Calma, agora tem que ter calma, mano Eis a questão Putz Vambora Isso Ah, merda Vai, 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 vai Ha, 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 moleque Boa, Felipão Essa só ganhei por causa do Felipe Mano, o Felipe ajudou Nossa, o Felipe foi Foi monstro nessa, velho Foi monstro Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Jogamos aqui quatro partidas Com a galera do GPX Sports 2 Galera do clã É nóis Muito obrigado Por todo o carinho de vocês É isso aí Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí É nóis Até o próximo vídeo Uh Tchau